Gente, vamos falando agora sobre a situação dos motoristas que trabalham com frete. Diante desta pandemia da Covid-19, os motoristas que trabalham também fazendo frete, mudanças, enfim, também estão passando por dificuldades, também estão encontrando dificuldades para trabalhar, para exercer a sua profissão, mesmo aqueles que já são aposentados e que fazem frete para ganhar um extra, né? Vamos acompanhar aí a reportagem da Daiane Oliveira. As medidas tomadas para manter o distanciamento social e para conter a pandemia causada pelo novo coronavírus afetaram a vida de muitas classes trabalhistas, inclusive a dos motoristas que trabalham com frete. Até então, antes dessa pandemia, nós não tínhamos passado por isso. Aí, depois da pandemia, em março do ano passado para cá, ficou muito difícil para nós, caminhoneiros. Porque a gente, ficamos naquela, principalmente as pessoas que são do grupo de risco, a maioria aqui são do grupo de risco. Aí tivemos que ficar afastado, aí a gente ficava naquela cisma, vai, não vai, a gente, a imunidade já é mais fraca, por causa da velhice, uma coisa, outra. Então, a gente, por bem, resolveu se afastar. Mas não teve um monte de motorista corajoso aí que está encarando aqui, porque a gente é pai de família, tem filho para sustentar a casa, uma coisa ou outra. Em Três Lagoas, antes do atual cenário, que já dura mais de um ano, era possível encontrar neste ponto, em dias comuns, até 18 caminhões. Mas agora, o número foi reduzido para menos da metade. Olha, quem é aposentado e ainda continua trabalhando aqui, consegue se sobreviver. Mas 70% dos que não são aposentados, que estão aqui, passam dificuldade. A coragem vem acompanhada do risco, além do medo de outras pessoas para a contratação dos serviços. Mas este cenário se mostrava muito favorável antes da pandemia, quando não havia tanta aflição para arcar com as contas no fim do mês. Olha, antes da pandemia, sim, tinha muito serviço, corria bastante dinheiro, essas empresas aí em construção, muita gente de fora, muito serviço mesmo, a gente nunca pôde reclamar. Está fácil não, muito ruim, pouco frete, situação está difícil para caminhoneiro aqui em Três Lagoas. Além da dificuldade diante da pandemia para os motoristas de frete, outra situação é revogada por eles. Um local específico para que seja o ponto de atendimento à população três-lagoense. Faz uns três anos que nós estamos tentando modificar a regularização disso aqui. O nosso ponto é na frente do futuro feira livre e aqui vai ser estacionamento de carro, pátio, essas coisas, eles vão ter que tirar a gente desse local aqui, vão mandar para outro lugar. A prefeitura informou que a construção do espaço da feira central não influencia no local em que os motoristas atualmente aguardam por serviço. Até o fechamento desta reportagem, não houve posicionamento por parte da prefeitura se há ou não algum projeto destinado à criação de um ponto fixo regularizado para os motoristas que trabalham com frete em Três Lagoas.